Olá a todos, chamo-me Manuel Queiroz e sou professor de trompete no Conservatório do Val de Souza. Dentro da grande variedade de instrumentos que podes aprender no Conservatório, tens a oportunidade de aprender a tocar o trompete. O trompete é um instrumento de sopro e pertence à família dos metais. É um instrumento muito versátil que pode tocar em diversos estilos de música. É também utilizado nas mais variadas formações. Ao aprenderes a tocar o trompete poderás no futuro vir a fazer parte de orquestras, bandas filarmónicas, grupos de música de câmara, seguir uma carreira a solo como solista ou como professor de música. Se também tu gostarias de aprender a tocar trompete e se te identificas com o trompete, faz a tua inscrição no nosso Conservatório e em breve poderás tocar variedíssimas melodias. Música 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 Música